Em Governador Vladares, o ônibus foi baleado por um disparo de arma de fogo no joelho esquerdo, no bairro Vila Bretas. O detalhe é que a vítima não soube dizer quem teria atirado nela. Uai Miguel, aí pra mim é novidade. Boa tarde pra você. Ei Nico, ótima tarde pra você e para todos que estão em casa acompanhando a gente pelo Balanço Geral. Novidade mesmo, viu? Olha só, de acordo com a Polícia Militar, foi o Hospital Municipal quem entrou em contato com a corporação informando que o jovem de 19 anos deu entrada na unidade ferido por disparo de arma de fogo. No entanto, os militares foram para o hospital e conversaram com o rapaz. Porém, ele disse para a polícia que não sabe quem teria efetuado o disparo. Mas os militares também conversaram com a equipe médica que atendeu o jovem. A equipe disse o seguinte, que o rapaz foi atingido do lado de dentro da perna esquerda e que há vestígios de que o tiro tenha sido acidental. Por quê? Porque a equipe médica encontrou marca de pólvora no joelho do rapaz. É o que diz o boletim de ocorrência. Portanto, o boletim de ocorrência foi registrado e agora a Polícia Militar trabalha para esclarecer essa história. Se realmente foi tiro acidental, conforme disse a equipe médica, ou se realmente alguém atirou contra um rapaz de 19 anos, Nico. Obrigado, Miguel, por sua informação.